Atenção pra essa dica sobre a pomada de lanolina, porque provavelmente você tá usando ela de forma errada. A pomada de lanolina, ela é usada pra proteger o mamilo e também ajuda na cicatrização naqueles casos em que o mamilo já está machucado. Porém, o que muitos não sabem é que a gente tem que usar bem pouquinho dessa pomada, porque ela é extremamente oleosa e se a gente encher o peito com essa pomada, ela pode atrapalhar o bebezinho lá na hora da amamentação, porque aí na hora que ele for abocanhar a mama, às vezes tá com tanta pomada, tanto óleo, que a boquinha dele acaba escorregando e ele não consegue fazer a pega correta e acaba machucando mais o mamilo da mãe. Então, a forma correta de usar a lanolina é você colocar na pontinha do seu dedo a quantidade de metade de um grão de arroz. É isso mesmo, só metade de um grão de arroz e você vai passar apenas nas regiões onde estão sensíveis e isso é o suficiente pra proteger sua mama.